Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Sanduíche delicioso, jumbichi machocané, como eu preparo, 8 fatias de pão de forma, passe uma camada de maionese em todas as fatias, adicione fatia de presunto e mussarela ralada numa frigideira, adicione uma colher de manteiga, tampe o sanduíche, no bol pequeno, adicione 3 ovos, sal e pimenta, misture e passe o sanduíche dos dois lados e leve para a frigideira, frite por 3 a 5 minutos de cada lado, corte e sirva quente, é uma delícia! De que a garita da kimasu, café da manhã rápido, fica pronto em minutinhos, são tão deliciosos! Tchau! 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 Tchau!